A Raquel tem 48 anos de idade e já é aposentada desde os 35 por conta de vários problemas de saúde. A dor parece que é sua companheira, né Raquel? Infelizmente, elas começaram por volta dos 20 anos com uma endometriose. Foi 21 anos, aí agravou aos 28, que daí foi quando apareceu a retocolite ulcerativa. Aí, aos 34, apareceu a fibromialgia. Então, foi um quadro bem delicado, né? Que associou uma dor com a outra e resultou em dores intensas. Quando você tinha fibromialgia, que hoje está controlada, né? É, hoje está controlada. Você sentia muita dor? Muita, muita, muita. Vixe, dias de crise eu não conseguia pegar nada, fazer nada. Só indo para o pronto-socorro, voltando, madrugadas, não tinha horas, porque a hemorfina, nada, não fazia efeito. E aí, chegou ao extremo de você ter que colocar uma bomba injetora. É, quando os médicos viram que não tinha mais o que oferecer para me ajudar, daí eles fizeram a proposta, né? Apareceu, graças a Deus que apareceu, essa bomba e eles ofereceram para mim, me explicaram como que era e se eu queria. Eu falei que se fosse para o meu bem, né? Para tentar, que não ia fazer diferença mais. Aí, nós resolvemos colocar no final do ano. E aí, como é que tem sido essa experiência? Hemorfina, direto na coluna cervical, é isso? Isso, isso. Tem sido ótima, ótima. Não tenho palavras, assim, para falar, mas foi tudo na minha vida, porque daí eu estou conseguindo dirigir, eu já viajo, não fazia nada. E qual é a necessidade agora? De quanto em quanto tempo você vai ter que colocar novamente o medicamento? É até seis meses, né? Se passar de seis meses, o médico faz, ele tira o restante da medicação e coloca um ao outro através de uma agulha, sem sedar. Se o paciente preferir, no meu caso, eu sou muito medrosa, eu prefiro que cede, né? Mas não precisa, ele diz que tendo coragem, não precisa.